Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões de metal, Rappi Prime Visa Infinity, BRB Ducks Visa Infinity Você conhece os dois cartões de metais do Brasil? O Rappi e também o BRB? Não? Eu vou apresentar para vocês esses dois cartões e o peso de cada metal, quanto que pesa o Rappi Prime e quanto que pesa o Visa Ducks É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo Passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortado naquele sagão esperando o avião E a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões Até então eu só tinha dois cartões de nível Platinum, um Visa e um Master E com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Yellow Diners Club Então passei de dois cartões que não me davam nenhum acesso a três cartões que me dão acesso E um que me dá acesso limitado ainda com um convidado Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal Tá faltando só o The Platinum Card agora Pra eu poder fechar as quatro melhores variantes dos quatro maiores cartões do Brasil Muito obrigado Leandro, tamo junto Bem, deixa eu apresentar pra vocês os dois cartões Metal Primeiro vamos conhecer o cartão Number One do Brasil, o número 1 O BRB Ducks de Metal, ele vem nesta caixinha Então eu vou colocar aqui o kit que vem de boas-vindas do BRB Ducks de Metal Tá certo? Tá aqui pra vocês Aqui dentro da caixinha vem o cartão Então eu vou tirar a caixinha, vai sair aqui o cartão Descolei, ok, pronto Destravei a caixinha O metal está aqui Este é o cartão Visa Infinity Ducks de Metal O maior cartão do Brasil nesta atualidade E aqui dentro tá o Rappi Car Prime O Visa Infinity de Metal do Rappi Bank Quando você abre uma caixinha realmente muito bonita Bem cuidada, bem trabalhada E você puxa aqui o cartão O kit boas-vindas é dessa forma que vai chegar aqui pra você O Rappi Prime Visa Infinity A caixinha é meio veludo Ela tem esse laque com ímã que segura aqui No caso, o fecho, tá certo? E pra que vocês vejam O ímã, ele inclusive segura o cartão Dá uma olhadinha, tá vendo? Segura o cartão também de metal do Rappi Deixa eu ver Já o do BRB, ó Ele é tão levinho Que o ímã não segura Deixa eu ver pela caixinha do BRB Se o ímã seguraria Não segura, é muito leve, né? O cartão do BRB é muito levinho Não tem o peso, né? De segurar, no caso, o cartão Eu vou pesar aqui com vocês Do BRB, 13 gramas Deu aqui o do BRB, 13 gramas Conforme vocês estão vendo E o do Rappi, 17 gramas, né? Então, 13 e 17 gramas Neste momento, a gente observa Que são realmente dois cartões muito bonitos Muito luxuosos Um traz o cashback, no caso do Rappi Car Prime E o outro pontos perante ao BRB Visa Ducks, né? Os dois cartões são de metal Conforme eu mostrei pra vocês Um tem um peso maior 13 contra 17 Ambos os cartões são Visa Infinity Que tem a tecnologia por aproximação Contactless Também tem o do BRB Ou seja, eu posso pagar por aproximação Os dois cartões Ou inserindo o cartão na maquininha, né? O Rappi Prime ainda não está disponível Para os clientes solicitarem esse cartão Logo mais, a Rappi vai disponibilizar Pra quem já é cliente Rappi Um botãozinho aí no aplicativo Pra você mudar o cartão Caso tenha interesse Para o Visa Infinity de metal Do Rappi Car Prime E o Visa Infinity Ducks de metal Você solicita nas agências do BRB Sendo cliente BRB, tá certo? Bem, já temos vários vídeos mostrando Tudo sobre o cartão metal Rappi Car Prime E tudo sobre o Ducks de metal Bem, vamos conhecer um pouquinho Cada cartão agora juntos Veja O Rappi Car de Prime Terá 5% de cashback em compras No aplicativo do Rappi E 2% em todas as outras compras Do dia a dia O atendimento será 24 horas por dia Sem chatbots Ou seja, o atendimento será humanizado Você vai resolver tudo pelo aplicativo do Rappi O cartão é de metal e é exclusivo Ele é exclusivo para o usuário Rappi Prime Anuidade do cartão é 12 parcelas De R$ 89,99 Além de parceiros que o Rappi tem Onde você poderá ganhar mais cashback ainda Usando o seu cartão Junto às lojas e aplicativos De parceiros do Rappi, viu? Agora veja os benefícios Que o Rappi tem pela bandeira Visa Sala VIP Lounge Key Você terá que pagar a entrada 32 dólares por acesso Em qualquer sala VIP junto ao programa Lounge Key Basta você baixar o aplicativo Lounge Key Cadastrar o cartão Visa Infinity do Rappi E ter acesso aí Junto às salas VIP do programa Lounge Key Porém os acessos são pagos 32 dólares por acesso Lembrando que o número do cartão E a validade do cartão Não aparece no cartão do Rappi Visa Infinity Somente no aplicativo do Rappi Bank Tá certo? Concierge Free Wallet Visa Luxury Hotel Veículo Locadora Perda ou Roubo de Bagagem Serviço de Assistência em Viagem Emergência Médica Internacional Digital Doctor Atraso de Bagagem Atraso de Embarque Perda de Conexão Aérea Proteção de Compra Proteção de Preço Saque Emergencial Cartão Emergencial Cancelamento de Viagem Garantia Estendida Esses são os benefícios Que o Visa Infinity Rappi Car Prime Tem pra você Agora é a vez do Dunks de Metal Veja O Visa Infinity Dunks de Metal Traz pra você Os benefícios luxuosos A um cartão Com concierge exclusivo Você liga no concierge O atendimento é 24 horas Muito rápido O atendimento é exclusivo Para o cartão Visa Infinity Dunks de Metal O cartão te dá 5 pontos A cada 1 dólar gasto No primeiro ano De lançamento do cartão Logo depois Será 4 pontos A cada dólar gasto A validade dos pontos Os pontos nunca expiram Junto ao programa Curta aí Mundo de pontos Do BRB Card Você pode transferir Os pontos do BRB Card Visa Infinity Dunks De Metal Para o Latam Pass Tudo Azul Smiles Em mais Em mais ou por cashback Ok? No primeiro ano De lançamento A anuidade do titular Quanto dos 8 cartões Adicionais Inteiramente grátis Logo depois O titular Tem anuidade de 1500 E os adicionais Com 50% de desconto Lembrando que você pode ficar Livre da anuidade Do Visa Infinity Dunks De Metal Com gastos mensais Sendo da seguinte forma Gastando com o cartão Visa Dunks De Metal 15.000 A 19.999 Você terá 75% De isenção na anuidade Gastos entre 20.000 Ou mais Isentam 100% A anuidade dos cartões Tanto adicionais Quanto do titular O cartão te dá acesso Segundo o site Visa Segundo o site BRB Segundo o concierge Do BRB Segundo a nota Da assessoria de imprensa Do BRB Acessos ilimitados Para o titular do cartão Para os adicionais E 3 convidados Por cartão Por ano Junto a sala VIP Ilimitada Grátis Do Lounge Key E do Priority Pass Ou seja O cartão tem as duas funções Tanto para acessar A sala VIP Do Lounge Key Quanto para acessar A sala VIP Do Priority Pass Totalmente grátis Segundo a nota Da assessoria de imprensa Do BRB Segundo o concierge Do BRB Segundo o site Do BRB Dunks de Metal E segundo o site Da Visa Agora vamos conhecer Os benefícios Que o Visa Infinity tem Pela bandeira Visa Veja Sala VIP Lounge Key Ilimitado E sala VIP Priority Pass Ilimitado Concierge Free Valet Visa Luxury Hotel Veículo Locadora Perda ou roubo De bagagem Serviço de assistência Em viagem Emergência médica Internacional Digital Doctor Atraso de bagagem Atraso de embarque Perda de conexão aérea Proteção de compra Proteção de preço Saque emergencial Cartão emergencial Cancelamento de viagem E garantia estendida Esses são os benefícios Do seu cartão Visa Ducks De metal Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Dos dois cartões de metais Aqui Do Happy Car Prime E o Visa Ducks De metal Aqui no canal Cartões de crédito Alta renda Vamos para os abraços Então Marcelo Fragoso Um grande abraço João Paulo de Oliveira Um grande abraço Gilson Dias Membro do canal Platino Um grande abraço Lúcia Almeida Membro do canal Iniciante Um grande abraço Aline Alves Membro black Do canal Um grande abraço Itamar Bispo do Nascimento Iniciante Alta Renda Membro Um grande abraço Adilson Barbosa Membro do canal Um grande abraço Para vocês também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fica com Deus